Música Vou ald Assanei Na terceira b Ifra daB que parece No papel Do mundo e de armadilheira De armadilheira De armadilheira De armadilheira Aquela lá da Prefeitura Você que tem a bala aqui No detalhe Que a bala é o seguinte Això Sul Força o papel Oficiere Oficiere OficIDE Diretamente Diretamente para mim Certo Vamos lá Alien Vamos lá Vamos lá Senão não tem como fazer nada Tchau, felicidade Até mais